Políticas públicas e programas de promoção da reinserção das internas do sistema prisional colocaram o Maranhão como referência dentro e fora do país. Para conhecer o modelo e trocar informações, uma comitiva do estado do Ceará visitou a unidade feminina do estado. Nós temos hoje na unidade, atividade de lavaterapia, o projeto de digitalização, que são digitalizados os processos físicos de todas as secretarias do estado do Maranhão, feito esse trabalho aqui pelas internas. Nós temos duas padarias atuando, fabricando cerca de 3 mil pães diários aqui. Nós temos a malharia que produz fardamento para escolas militares, órgãos públicos, escolas municipais. E a parte educacional, nós temos a educação jovens e adultos, primeira, segunda, terceira e quarta etapas, além de ensino médio e cursos de graduação e pós-graduação, é AD na unidade. A gente continua com a nossa agenda de visitas, agora recebendo nossos amigos do Ceará. E ficamos muito felizes em hoje ser referência em trabalho, em renda, em educação, entre outras coisas. Utilizamos esse tempo para não só mostrarmos nossas experiências, mas também tentarmos compartilhar mutuamente as coisas boas que eles também têm para nos apresentar. Durante a visita, a comitiva conheceu laboratórios de informática, fábrica de costura, além das salas de aula da unidade prisional. O Estado do Maranhão, ele é tido como um case de muito sucesso, das boas práticas, da ressocialização. Eu acho muito importante a troca de experiência, porque quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente compartilha, maior ficam essas atividades positivas para toda a sociedade brasileira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí